Chegou a hora, vamos pra daqui! Ninguém se importa com a flor que for a esmagada Ou a ave que caíra sem o vento em suas asas Não tente se ajoelhar para buscar o seu perdão Só a força pra lutar trará nosso amanhã, então Vive enquanto o inimigo vive Entre corpos levando o que você vive Retomar minha prosperidade, buscar a minha liberdade Não serei mais humilhado ao lutar, serei libertado Vamos derrubar nosso alvo, além dos muros que nos cercam Vamos apontar nosso arco, com os tiros que acertam Vamos nos preparar para ver o sangue derramar Vamos apontar nosso arco, com os tiros que acertam Vamos apontar nosso arco, com os tiros que acertam Vamos apontar nosso arco, com os tiros que acertam Vamos apontar nosso arco, com os tiros que acertam Vamos apontar nosso arco, com os tiros que acertam Vamos apontar nosso arco, com os tiros que acertam Vamos apontar nosso arco, com os tiros que acertam Vamos apontar nosso arco, com os tiros que acertam Vamos apontar nosso arco, com os tiros que acertam Vamos apontar nosso arco, com os tiros que acertam